O cara do Marretão e falta matar a Mãe Miranda, né cara? Nossa Senhora A Rose Ainda temos que achar a Rose, é verdade Tem vizinho Eu terminei o item solicitado, por favor entregue-o na casa com a chaminé vermelha Vá até as ruínas pelas cavernas e depois desça para o vilarejo Ah, ainda não posso interagir com esses poços aqui, né cara? Ó, aqui tem uma ponte que eu ainda não consigo mexer Tem uma porta Será que tem que atirar nessa merda? Ah, beleza Olha um peixe Será que dá para matar o peixe? Dá, ah lá, conquista alcançada, caçador Olha aí, filho Ah, não, isso é comida Por que eu uso o peixe aqui? Dá para... Combinar ele, alguma coisa, ou será que o Stolen compra? Comida Ingrediente obtido de peixe Carne de peixe da região, ingrediente comum, não pode ser comida crua Ah, deve regenerar minha vida se eu conseguir De alguma forma Cozinhar ele, né? Vou levar Ó, essa aí deve ser a mãe Miranda Nós os invocamos da treva infinita Para que nos levem ao nosso destino A lua da meia-noite se ergue em asas negras A luz da meia-noite se ergue em asas negras Nós aguardamos a luz no fim Na vida e na morte Glória à mãe Miranda Aí, lembra de mim? Eu quase morri naquele castelo Me diz, o que está rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto? Eis uma pergunta para os sábios E eu ainda não encontrei a Rose Pra onde a mãe Miranda levou ela? Já é tarde demais Ou talvez Quase tarde demais A criança será sacrificada Vida por vida Que merda de papo medieval é esse? Ela é só um bebê Os brasões das quatro linhagens Devem abrir o caminho que segue Quer parar de falar em enigmas? Eu só quero achar minha filha Só é um enigma se você não souber a resposta Espera aí, isso é familiar Ei, ei, espera! Doida Essa véia é doida Chave de asas Cavalo Sereia Não sei Sol e a lua Isso aqui é um crustáceo Olha, de novo Não sei Isso aqui não está me cheirando muito bem Já já estou sentindo que vai aparecer um marretão lá, o Magneto Já já estou sentindo que vai aparecer um marretão lá, o Magneto Vamos pro cerimonial Vamos pro cerimonial O jogo bonito, tá doido? Esse padrão não lhe é estranho Ah, isso aqui é a logo da... da... Umbrella, não é? Mas não dá pra eu botar nada aqui Não dá pra eu botar nada aqui Mas não dá pra fazer nada O caixão daquele nobre guarda uma herança... O caixão daquele nobre guarda uma herança valiosa, mas tem uma porcaria de um truque Um papo de iluminar o caminho Dungeon, treasure... Ah, é esse o mapa do tesouro que vocês estavam falando naquela hora, cara Ele é perto da cozinha Ah, agora já era, né mano? Tem que torcer pra quando eu voltar pro castelo eu fazer Olha esse jogo, mano Ah, já tem uns bichos por ali Ah, esses bichos são os mais chatos, cara Eles voltaram Não tava com saudade deles Ah, esse aí... Caralho, ele não toma dano ou... Tá bugado mesmo? Tá bugado Hihihi Não morreu Viro químico Ah, aqui é a ponte lá, ó Ah, mas ainda não tem o item pra derrubar ela Ah, nem adianta mais eu pegar esses bodizinhos, pô Porque... Já deixei pra trás Esqueci de... Esqueci não, né? Não sabia que tinha que atirar Fragmento Nossa senhora, morreu na hora Ah... Pra esses caras é mais interessante ter uma pistola que atira mais rápido, né? Porque não dá pra ficar mirando muito Tem que atirar logo Porque eles vêm direto, né? Ah... Tá trancado Acho que aqui não vai abrir com essa chave, né? Provavelmente eu não tenho a chave correta É um símbolo estranho ali As chaves desse jogo não são tão... Óbvias de se identificar... Batendo o olho só de uma vez Como era as do Resident 2 lá e... E tal, tá ligado? Que geralmente tinham as suas cores próprias e tal Caralho Meu Deus! Tá, mas eu já estou quase voltando para a vila, não estou? Ó, estou, estou voltando, ó Está se conectando o mapa Mais um altar Ih! Olha aí Oh, sabia Fiz tudo aquilo à toa Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor Não sei se tem valor, mas... Tem... 50 mil isso aqui É o quê? O que disse? Que tal dar uma olhada? Meu Deus, botaram a Rose aqui dentro Head Cabeça dela não cabe aqui não, filho Não é minha filha não, é outro bebê esse aqui Te garanto Isso, joga no chão mesmo Parece que é a cabeça dela dentro do frasco Não, não cabe Rose está... Não diga mais nada Isso, isso é impossível Eu concordo Não pode ser A essência de sua filha continua intacta Os poderes dela são extraordinários Quem faria uma coisa dessas? Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Disso? Você enlouqueceu? Tem uma casa com uma chaminé vermelha no lado oeste do vilarejo Vá atrás do homem que mora lá Então continuaremos nossa conversa Para de me enrolar e vai direto ao ponto Você não precisa confiar em mim Mas você tem alguma opção melhor? Você é quem sabe Afinal, o cliente tem sempre... Razão Você vai pagar se eu descobrir que mentiu Esse estolê é um monstro, cara Como quiser Aproveitar que já estamos aqui, né? Aqui, ó Vender Olha Vale 25 mil Admitresco de cristal Valiosíssimo Nossa, eu falei brincando Que ela tinha que valer uns 20 mil Ela vale mais até 25 mil Anel de prata Estou guardando Olha o peixe Ingrediente Não, fica aí Caralho Cinturinha? Olha Dá para aumentar 30 mil Para aumentar a bagagem Aprenda a fazer bombas de tubo No menu criar É bom Munição de fuzil de precisão Ah, agora dá para comprar a mina E... Quer dizer, ele só tem uma no estoque, né? Mas enfim Apoio facial Peça para a gente reduz a oscilação da arma ao mirar Hum, esse é bom, hein? 20k Mira telescópica Talvez seja útil Talvez não Certamente vai ser útil Vou comprar 30 mil Não, calma Vamos comprar esse aqui Chamou Vou comprar esse aqui, ó Agora valeu a pena Guardar minha grana, pô Mas fui embora tudo também Só estou com 6k agora Tinha que aumentar a cadência da 12 também, cara Ah, não dá para aumentar a cadência da 12 Ah, mas dá para aumentar o poder de... Ah, doido Ah, se eu soubesse Eu tinha guardado aqui para gastar Pô, aumentar a pistolinha Vale a pena, pô Ah, vou guardar então Vai ser meu próximo upgrade Obrigado por seu patrocínio Aí, ó Agora é um zoom de respeito Eu preciso mudar o botão do zoom Porque Não dá para apertar o alt da direita não, mano É... Porra, sei lá, cara Bota aqui, ó Que é um botão fácil de eu acessar Quer dizer, mais ou menos, né Mas... Dei melhor do que o outro Tá aqui Hum, será que aqui vai todas as peças da... É, olha lá É isso É os quatro que eu vou ter que matar Ih, ó Ô, doido Que merda é essa? Caraca, mano É, os mesmos símbolos provavelmente que vão estar lá no coisa Foda que agora eu estou sem o item Não dá nem mais para examinar ele Mas... Uma coisa que eu vi ali na hora que ela estava girando na cutscene É que estava escrito Eve, né Que da... Da... Da Eve... Eveline, Eveline Como é que chamava a menininha lá do jogo do set, cara? Era isso aí, não era? Evelyn Evelyn Sei lá, mano É, então era isso Caralho, que doideira Ou seja, teoricamente a gente fez aqui um quarto do jogo Mais ou menos, né? Pegamos... Pegamos o primeiro item Pra cá eu não vou Essa chave não serve É decorada com um brasão de quatro asas É, então... Ah, entendi, ó Quatro asas Quatro asas Aqui foi de onde eu vim, né? Por que ele tá fechado? Ah, não Tá aberto Ok É, então o único portão que dá pra eu abrir por enquanto É o dali, ó Que é duas asas Esses dois outros só depois É, isso Agora vai linkar o mapa Então, vambora É... Tem como eu quebrar na faca isso aqui? Ah, tem, ó Economizando munição O cara é stonks, chat O cara é bom Cadê a casa da chaminé vermelha? Não é essa aqui A casa da chaminé vermelha, né? Não é a chaminé vermelha Isso aqui é a chaminé de tijolos Tradicional Bom, aqui eu tô voltando Numa área que eu já explorei antes, né? Aqui a gente voltou pro... 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 Pra village O nome do jogo Olha só que beleza Ó, aqui tem um carmeirinho Pessoas mortas Sangue fresco isso aqui ainda, hein? Bom, a gente tem bastante o que explorar, eu diria É, ó Aqui do lado é a igreja que eu já fui Ah, ó Aqui tem uma porta Que eu não consegui abrir Agora eu consigo, né? Agora eu tenho a chave que abre esse tipo de porta Aqui também Tem várias portas Várias não Tem duas portas E dá pra eu abrir Que antes não dava Ah não, mais uma aqui, ó É, vamos ali pra baixo primeiro Agora a gente vai dar uma... Uma explorada Agora eu tô... Eu tô forte o suficiente Pra tretar Com aqueles lobisomens Que apareciam aqui, né, mano? Quando eu vim aqui antes Não tava dando Tinha como Tinha como Brancado Esse portão Apoio por aqui Não dá Branca fácil de arrombar Bom, então tá bloqueada A passagem pra aquele lado ali Ah, tá Mas tem um outro caminho ali Calma aí Calma que agora Até eu me Refamiliarizar Alguém tá trancado aqui, cara? Me refamiliarizar com este local vai um tempo Ai meu Deus Que isso aí, mano? Ouvi um grito vindo da casa da chaminé Eu ia dar uma olhada Mas os estrosos barraram o caminho Vou ter que dar a volta Quem diria que aquele buraco no estábulo Ia vir a calhar Se eu não estiver... Se eu não estiver voltado até amanhã Melhor ir pra casa da Luísa sem mim Pai Um buraco no estábulo Animal de madeira, corpo Ué Ele não fica no meu inventário aqui? É isso? Ah, ele é... Valioso Bom Nada por aqui Tragmento enferrujado Suaveira Ah, tudo certo por enquanto Bom, destrancamos aqui Eita porra Mas aqui tá mais escuro que a Xuxa? Ah, agora... Transição de iluminação só Apareceu Warzone, porra Qual que é o buraco do... Ah, é aqui Esse é o buraco do estábulo Tem bicho ali Deixa eu só ver aqui pra cima Aqui não tem nada não Sabia Sabia que eu tava ouvindo Mano, me falaram Me digam se é verdade Que nesse Resident Evil não faz Diferença acertar tiro na cabeça É isso? Que é igual no 7? Se eu acertar no corpo É a mesma coisa que eu acertar na cabeça? Não dá mais dano no caso? É verdade? Porra, aí eu fiquei ontem mirando Tá ligado? Calculando meus tiros Então eu vou soltar tiro no meio do peito Desses arrombados mesmo Acho que não Testa Ah, eu posso testar É que eu não lembro quantos tiros eu tava levando Mas ó, esse por exemplo Eu matei em 5 Eu acho que eu tava matando em 5 Mais ou menos E eu não dei todos na cabeça Deve dar pra tirar isso daí Não com essas coisas que eu tenho agora O dano é igual Mas na cabeça tem chance de dar crítico Ah, entendi Porra, mas é raro, hein? Não foram muitas das vezes Que eu estourei a cabeça deles, não Ontem Ontem eu só dei headshot, mano Não tem nada Brancada pelo outro lado Bom, aqui eu ainda não consigo mexer É Aí vai ser com o Com o bagulho que eu vou pegar ali embaixo do trator, né? Certeza Beleza Fragmentinho 07 ali O que é isso? Um código? Hum Código secreto Examinar Olhe pela janela O que é isso? É um bicho com um breguenite nas costas, mano? Qual janela? Aqui, ó Ai, filho da puta! Caralho! Mano, vai tomar no cu! Desgraçado Velho, o que é isso? Caralho Isso aí, isso é Eu devia imaginar, né, cara? Isso é tudo que barato, mano É Olhe para um bagulho Para você se focar nisso Meu Deus do céu Eu já estava aqui Já tentando entender Aqui, ó 07, 04, 08 É isso? Será? Ah, mas são quantos dígitos? Ah, são isso aí mesmo Caralho, mano O Japo é muito assustado Claro, mano! Odeio E, ó lá M1911 Aí é God Ah, eu joguei todos os codes, filho Estou acostumado com essa pistola aqui Ah, ele deu um pé de cabra A nivela de macaco Hum Bom, é isso que eu vou usar Para pegar o bagulho lá Ah, eles querem que eu teste A pistola nova, é claro, né? Munição é igual? Acho que é Ah, essa pistola é 100% automática Hum Ah, já está equipada, é isso? Não substituiu a minha pistola? Ou não? Não, não substituiu Atalho aqui Aqui Ah, vamos testar Ah, eles estão ali, ó Igual o Batman Esses caras, eles acham que eles são o Batman, cara O Batman não é o Homem-Aranha, né? Essa pistola é bem mais fraca A pistola é bem mais fraca que a outra É porque a outra está upada, né, mano? O cara atravessou o poço ali, mano É, ó, está estourando a cabeça É porque no outro No outro bicho lá não estava estourando O do castelo Mas esses bichos são mais difíceis de ficar mirando para a cabeça Porque eles ficam fazendo o zigue-zague, mano Do zagalo E... E faz isso mesmo Estou trancada pelo outro lado Não é por aqui que eu vim Eu vim pelo outro lugar Ah, é aqui, ó Ah, agora sim, vagabundo Mas e agora? É para eu passar ali embaixo mesmo? É Meu Deus, achei que o trator ia cair em cima de mim, cara Olha, isso aqui está bugado, gente Textura bugou desse aqui Olha, eu vou trocar de pistola, cara Enquanto eu não tenho a... Enquanto a minha outra pistola está melhor Está com mais dano Eu vou ficar usando ela Depois quando eu chegar lá no stone Eu upo a minha... Até porque aquela lá gasta muita bala Aí eu upo ela depois E fica GG Tá, aqui eu já estou no lugar que eu conheço É, calma Vamos para esse lado Ah, essa aqui é aquela primeira casa Logo quando eu cheguei na vila Aqui, ó Onde ficava o cavalo E eu vim dali, ó Aqui tem um lock pequeno para abrir Ai Chat, eu achei que era um bicho, tá? Eu ataquei Você acha que eu faço o quê? Eu dei Foi no reflexo Você vai entrar numa casa velha Abandonada No escuro Um bicho vem gritando para a senhora de você Você tem uma arma na mão O que você faz? Você atira Foi mal porquinho Olha lá Me deu uma carne pelo menos Ih, olha lá Entregue para o duque Eu tinha que matar mesmo Vou dar para o stolen Gente Não tive culpa Ah, é aquela porta lá Tá Tem coisa aqui dentro ainda É o lockpick, né? Que tem aqui Não é aqui, né? É aqui fora, no caso Ah, é aqui, ó Olha, gostei do detalhe, chat Quando eu passei aqui a primeira vez Logo no início do jogo Essa sopa aqui estava quente Eu até comentei Eu falei Hum, acabou de fazer Está quente, estava saindo fumaça Agora já não está saindo mais Olha só São essas pequenas coisas Que fazem um jogo segote É a fumaça da sopa, porra A gente tinha acabado de chegar O cara tinha acabado de fazer o bagulho Ah Ué, tem coisa no prédio lá de trás? Coisa aqui Eita Amarelo é sinal de interação Ah, olha aí Adição de espingarda Odeboela Ah Casa de Luisa tem coisa para pegar ainda Aparentemente Agora a gente tem que vir aqui Depois eu vou para a Luisa Acá tem bicho, né, mano? Ai, que insuportável Ai, tio Ah, eles são rapidinho Eles acham que eles Eles acham que eles podem me dibrar Não pode dibrar nada, filho Deixa eu fazer mais munição Porque eu estou gastando bastante Acho que eu estou com bastante coisa Para fazer munição Oh, vixe Então, eu vouascar Não a essência Não a essência Vou largar Então, eu vou fazer mal Não a essência O queinizou? Ah, é que eu tô vendo que vai ser uma área com muito bicho, né, cara Pra essa parte aqui Seria bom eu já ter tido o upgrade De fire rate Nas pistolas, cara, porque Esses bichos aqui são bem mais agressivos Que os do castelo, né, cara Então atirar mais rápido faz diferença Lá no castelo dava pra ficar de boa Assim, esse upgrade Meu Deus Esse é grande Ai Meu Deus Esse aqui não vai dar bom, não Não precisa atirar na cabeça dele Não morreu Caralho 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 Que isso Deixa eu sair, eu tô preso Mano Você tá doido Mano Esse cara não morre não, hein, velho Olha a munição que eu tô gastando nele Ah, tirei o capacete Seu bosta Nossa, ele vai ter que me dar um item muito raro, hein Cristal de perfeito Cristal perfeito Porra, isso aqui tem que me dar muita grana Tá louco, gastei muita munição, mano Gaso, nice Aqui é interessar poça Devido a ausência prolongada do Lutcher Fiquei com a chave da casa dele Se precisar é só vir falar comigo Atenciosamente Joseph Simon Jardineiro dos Benevinento Ah, mas isso aqui é a casa com chaminé, por acaso? Eu nem tô olhando, cara Não Claro que aqui é um otário Escondido aqui, né Ih, 25 munição Madalena Corpo Oh, doido Ih, boneca macabra Aí deve dar pra vender pro Estolê do monstro também Calma, mas aqui é chave? Não dá pra eu usar a Gaso aqui? Não dá Ah, essas chaves aqui não vão abrir essa porta Nenhuma delas O que ele falou aqui mesmo? Ah, tá com o cara aqui, ó É o Joseph Simon Ele que tá com a chave Tá bom Vou achar o Joseph Simon, então Tá, passamos pra cá Roda de poço Ah, agora dá pra eu mexer nos poços lá, filho Agora sim 820 de lei Monstro da lei Calma, tô só acompanhando o chat Ah, que eu entro na casa Que tava bloqueada Calma, suas galinhas Ô, amigo Dá paz aqui Relaxa Cristal gigante Tô Ah, tô pegando muita coisa pra vender lá Isso é bom Porque eu vou precisar de uma grana mesmo Pálvora Nada aqui dentro? Caralho Aqui é só pra entrar mais fácil nesse lugar, né? Ah, eu tinha vindo aqui aquela hora Eu nem tinha visto que tinha uma porta aqui Tá, deixa eu abrir esse portão aqui Pra eu ficar destrancado Vamos ver o que há aqui dentro dessa casa Ué, trancado Eu tenho que ir por cima, então Essa é a casa Ah, essa é a casa da chaminé vermelha lá Olha o castelo de matresco, mano É muito grande Aqui Você tinha que morrer, mano Uma dessas Uma de shotgun dessa na tua cara Você tinha que morrer, mano O que é isso? A chave de asas É uma peça apenas Três outras peças são necessárias Para completá-la Ah, lá, ó É a que vai transformar na chave de quatro asas De três outras peças Ah, ali, ó Já peguei uma, inclusive Chave de quatro asas Caralho, o cara é um monstro Merda Melhor ir atrás do duque Nossa, foi rápido essa parte Muito bom Volte ao duque Calma, agora temos muita coisa Pra explorar nessa região ainda Ainda tô com uma gásula aqui sobrando Primeiro de fevereiro Sacrifiquei duas cobras Duas cabras Pra mãe Miranda Três de fevereiro Ofereci lã A mãe Miranda Ela me orientou A encontrar uma lista De drogas e ferramentas Nos próximos dias Para que será? Oito de fevereiro Nenhuma mensagem da mãe Miranda Mas o gado ainda está agitado Nove de fevereiro Fui instruído a levar os itens Até a igreja da caverna Ao nascer do sol Mas o que vi foi Horripilante Os quatro lords estavam lá E a mãe Miranda Estava segurando uma criança Ela sussurrou algo E tocou na criança Não sei explicar bem Mas a criança Virou um cristal branco Então Então Ela Não me segurei E perguntei Por que ela faria algo assim Mãe Miranda Apenas sorriu pra mim Esta é a criança escolhida Ela voltará A forma original Aconteça o que acontecer Então ela deu um pedaço Do cristal em um frasco A cada lorde E saiu Esqueci de me curvar A mãe Miranda Antes de fugir Ainda estou tremendo O que ela fez O que é aquela criança Então está aí Está explicado O que aconteceu Com a Rose Cara Virou cristal Virou cristal E deu um pedaço Para cada bicho Para cada lorde Coitada da matriz Ficou com o cristal Mais pesado Ficou com a cabeça Nossa Então a gente vai encontrar O resto do torso E as pernas E os braços Provavelmente com os outros Olha lá Olha Essa aqui é a mãe Miranda Desgramada Bom Peguei tudo aqui Peguei Peguei Estava trancado Isso aqui Acabei de entrar Porra Aí Agora Vamos ver O que tem Nesses poços Aqui Será que é item Olha aí Animal de madeira Cabeça Tem mais alguns Por aí Que eu vou ter que procurar Até um aqui 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 é o que Aqui tem coisas Fluido Fragmento Vivianita Nossa Lugar cheio de itens Olha o Ted Bear Chat Se eu achar mais dois Toca a música Pinheirinho GG Tá Vamos dar uma Basculhada Essa casa aqui Não Aqui é a igreja Aqui atrás Tem um poço Ô burro Nice Polar com dois Orifícios Ô doido Nossa mano Eu tenho muita coisa Pra vender pro Duke Já Azul Tá Aqui Tem um poço Aqui Ali na casa Da Luísa Tem alguma coisa Que ainda Ficou sobrando Ah meu Deus Caramba Sério que vocês Estão aqui Caralho Quanto Meu Deus Nossa Mas é muito Calma Deixa eu sair daqui Pudeu Me tranquei É três tiros Pra cada Mas eu não sei Quantos tiros Eu já dei neles Foi tudo Nossa senhora Caramba Que barulho Insuportável Desse bicho O bom deles É que eles Dropam muita Grana Eles dropam Essas asas De cristal Que dá 2500 Por asa Deve ter mais Aqui Não eram só Quatro Eram cinco Ou seis Nem todos Dropam item O que acontece Se eu matar Uma galinha Chat Eu tô tentado Posso matar Uma galinha Só pra ver O que acontece Ela vai morrer De fome Mesmo Não tem Ninguém Pra alimentar Ela Gente É só um teste Quero ver Esse Ah lá Aves Olha aí Mano Gente É a sobrevivência Do mais forte Tá Eu preciso Isso aqui Eu vou Transformar Em coisas Úteis Pra mim Pra eu sair Vivo Eu matei a segunda Porque o teste Deu positivo Entendeu Se o teste Tivesse dado Negativo Calma Tá tudo bem Cadê a Luisa Olha a casa Foi pros Ah Aqui Polar da Luisa Olha só Muniçãozinha Projéteis Explosivos Projéteis Explosivos Que detonam Uma área Ampla Ah Pra lança Granada Ixi Mas nem achei A lança Granada Ainda Será que Tem lança Granada Nessa área Pra eu pegar Ainda Olha Magnum Também Não tenho Ainda Disso Aqui Tá Mas tem Coisa Pra pegar Dentro Da casa Mas já Era Não tem Mais como Eu voltar Na casa Eu provavelmente Deixei lá Eu deixei lá Quando eu entrei A primeira vez E agora GG Né Mano Ou dá Pra eu dar A volta Aqui Não dá Ah mano GG Não O poço Eu sei Mas o poço Não é aqui Na casa O poço É ali Na casinha Onde eu encontrei A minha Amiga Esse foi Também Que é burra Ah É a burra Helena É verdade Lembrei do nome Dela Carai Ui Esse é grande Hein Ele tá com medo Caramba Mas esse é Grande demais Chate Olha o tamanho Desse bicho Esse aqui Vai dar Muita carne E olha lá Oh Filho da puta Você é doido Caralho Ele é mais forte Que isso Que isso O cara é mais forte Que o zumbi Porra Carne de qualidade Gente A vida é Vocês tem que entender Que a vida Não é um poço De vitaminas Cara A vida Ela é cruel E as vezes A gente precisa Fazer coisas Que a gente não quer fazer Eu nem ia matar ele Eu já ia falar Olha que bonitinho Ele veio do meu lado Veio fazer carinho Mas aí ele me deu Uma coiçada Bom É isso Eu não consigo mais Entrar na casa Não tem jeito Tá Então pra cá Foi o que eu tinha Que fazer Olha Na igreja Tem um portão Vamos lá Boa dublagem Do Van Depp É verdade Cara Nossa Eles podiam ter contratado Vou falar pro pessoal Da Capcom Quando tiver Que dublar Porco Pra chamar O Van Depp Esquecido Aqui 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 A chave É essa aqui Ah não É a de metal De ferro Quer dizer Não Estou só olhando Está trancada Pelo outro lado Pelo outro lado É pra depois É pra depois Eu vou ter que matar a galinha Chate Peço perdão Mas Eu preciso Carrico Nesse jogo Porque tem muito Upgrade Aqui não tem nada Pra pegar Esse poço aqui Eu já fui interagir Já Gente Já falei A vida Que ela é Onde eu não fui ainda Vamos lá Calma Oh meu Deus Aqui é o lugar Principal Não quero ir pra lá Ainda Aqui tem um lockpick Pra eu pegar Aqui também Aqui tem um poço Tá O negócio de ficar apertando M pra abrir o mapa É insuportável Foda que eu só tenho Opa Olha aqui Eu só tenho Um lockpick E Existem dois Pra serem abertos É aqui mesmo Ah vai esse aqui Missão de doze Aqui tem mais o que? Ué Tá vermelha Essa casa ainda? Ó Eu já tinha lido isso Ok Bom Foda-se Vambora Por aqui eu chego Ali Ah aqui Esse portão Tá fechado Né cara Como é que eu chego Nessa casa? Dá a volta Calma aí Aqui Aqui Eu já tô lá Do outro lado Cara Como eu chego Aqui nesse bagulho Cara E as casas Que tem ali em volta Não tem a porta Aqui Aqui foi como eu usei pra subir Aqui ele fala que tem uma porta Mas tá bloqueada Ó Essa porta aqui Subi a escada Ah deve ser a da outra casa né Ou é dessa aqui mesmo Ah não Acho que é aqui Não Aqui eu não vou Ah deve ser a da chaminé vermelha mesmo O pior é que não Ele não me deixa ir pra lá Porque ó Aqui esse portão tá fechado Eu só tenho que chegar por aqui Só que essa porta aqui Eu não entro Porque ela tá bloqueada Deve ter acontecido alguma coisa aqui Porque ó Aqui foi um dos caminhos Em que eu cheguei É verdade Ah Já sei como eu vou chegar lá É por aqui ó Ah Tá É aquela ponte Que eu não tinha derrubado ainda Cara De ontem Tá Mas eu não derrubei essa ponte ainda Eu acho Ela tá lá Eu vou derrubar ela logo mais Provavelmente Ah então é pra depois Isso aí Ficou faltando algum poço? Ficou Ficou É o último Eita Onde que é mesmo? Onde que é mesmo? Tá Então aqui foi também Bom é isso Não tem outra gasoa né Bom então vambora Vamos lá pra Pra parte principal Pra subir aqui Retão Vira a esquerda Vira a esquerda lá na frente Do cemitério Show Vamos então vender nossos itens E carai Como foi? Descobriu alguma coisa? Achei isso Agora me fala como reverter essa situação Relaxe Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pequena Rose E o resto dos frascos? São quatro no total Você tem um e os outros lords estão com o resto Lordes A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo Abaixo dela há quatro lords A primeira você já conheceu Lady Dimitrescu A segunda vive em um vale enevoado A dona Beneviento que confecciona bonecos Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casarão velho e embolorado O terceiro é o Moreau Uma criatura deformada que vive no reservatório passando os moinhos Dizem que ele não é o único monstro que habita aquelas águas O quarto e mais perigoso é o Heisenberg Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo E o projeto? Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto Hum, pretty interesting, hein? Olha só, me deu até um mapa novo aqui Quer dizer, não é um mapa novo É o mesmo mapa, só que sem muito zoom Ah, tá, entendi Nossa, é isso tudo Se quer mesmo salvar sua filha, primeiro terá que juntar os quatro frascos Vou lhe fazer um favorzinho Marquei o paradeiro dos lords no seu mapa Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo Creio que cada um se revelará muito útil a você Por que está me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria Por favor, volte sempre Hum, interessante Você deseja fazer uma compra? Ah sim, eu tenho você Encontre bons ingredientes e os traga para mim Ah lá, ó Ingrediente Novo equipamento Nova... sei lá Onde que eu vejo? A cozinha do Duque aqui, ó Você abate, a gente cozinha Tá vendo? Tinha que matar tudo, chat Peixe escamoso, mas suculento Empanado e assado com ervas Aproveita essa refeição nutritiva Pilaf do céu e da terra Militei de sabor triplo Tostitura do pui Piorba de porco Sarlame da peste Velocidade de movimento aumenta permanentemente O dano recebido ao defender se diminui bastante permanentemente A vida aumenta bastante permanentemente A vida aumenta permanentemente O dano recebido ao defender se diminui permanentemente A vida aumenta um pouco permanentemente Olha aí, cara Era bom pra caralho Eu tinha que ter matado tudo, 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 tudo Vocês ainda querem o emote chat God, é isso? Eu falo, é nesses jogos de campanha que vocês perdem qualquer chance de ter esse emote um dia Eu gostei desse Que a velocidade de movimento aumenta permanentemente Mas eu preciso de seis peixes e um peixe de primeira Ah, não dá nem pra fazer o primeiro na real Não dá, eu tenho dois Eu tenho três e ele precisa de dois Ah, tá Juntamos todos os ingredientes Agora Aqui está Coma comigo Oh, doido A vida aumentou um pouco permanentemente Ok Vou vender minhas coisas Ah, vale 10k aquele crânio daquele bichão lá, mano Casa de cristal Anel de prata é combinável, não vou vender Madalina corpo é combinável também Esses que são combináveis eu não sei se eu vendo Ah, o ursinho dá pra vender E comprar eu vou Armeiro, vamos lá Agora eu vou deixar as pistolas nível 3 Ah, essa aqui ela já tem mais dano por padrão Ah, 160 de dano Essa é 140 Ela dá mais dano que a primeira pistola já? Caralho Ah, então vale a pena upar ela, pô Só que ela tem que upar com certeza Tem que upar Foi um prazer Capacidade de munição E velocidade de recarga também Cadência não precisa agora A shot ganhou não dá pra aumentar a cadência Dá pra aumentar o poder Vou aumentar Essa modificação pode ser feita num instante Essas mãos são mais hábeis do que se imagina Por enquanto é isso Ah, isso aqui que aumenta a cadência da shotgun, né cara Bom, eu vou segurar por enquanto Até a próxima Ah, de boa Isso aqui tá bom Estão falando pra eu combinar os itens O que é combinar os itens, cara? Você diz aqui no criar ou você diz aqui na porra do menu? Combinar itens Está alcançada Restaurador Agora provavelmente só serve pra vender E aí Ah não, ó Aqui combina também Meu Deus do céu, cara Bom Bom, a da Madalena ainda não tem o como Nem Nem o do colar Como quiser Aqui, ó Vale 12 mil agora E a cabeça da cobra Cabra de madeira vale 15 Nice Ah, então agora eu vou até É, vale ostentar Vou até fazer mais uns upgrades aqui Calma aí Vou meter ela aqui pro nível 3 Aumentar a cadência Ah, tudo bem Acabou E vou comprar o atleta Que aumenta A cadência da 12 Nossa, 20 mil esse aqui, cara Caro, hein Um momento Um momento, por favor Pronto Tamo bem, tamo bem Agora estou bem equipado De todas as As paradas Tá com as duas pistolas aqui Ah Criar umas munições aqui também Antes da gente ir De pistola Que eu estou sobrando aqui De munição Mina é uma parada Que eu não tenho usado, cara Mas talvez eu deva começar A tentar usar Sinceramente Eu vou manter uma no inventário De repente se As bombas também Não tenho usado Ok Agora a gente tem que escolher Um portão Temos esse aqui E temos esse aqui Eu já nem lembro mais Qual é qual, velho Ah, eu só vou Eu vou nesse aqui Ué É decorada Como é que essa chave Não serve? De criatura de quatro asas Não é essa chave? Ah Aquele portão é depois Tem que incrementar mais ainda Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau